Surpresa para o torcedor corintiano. Sem muito alarde, a diretoria negociou a contratação do meia peruano Luiz Catito Ramírez, do Universitário do Peru. Sem falar com a imprensa, ele desembarcou nesta terça-feira à noite em São Paulo, ao lado do advogado Miguel Ângel. O mais novo reforço do Corinthians vai realizar exames médicos nesta quarta-feira e deverá ser apresentado ainda nesta semana.